E aí monstros, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no Card Monsters Porém, como vocês viram no título, Card Monsters de 0 a lendário Eu criei uma conta secundária pra justamente fazer uma progressão mais ou menos junto com vocês Totalmente free to play, então muito provavelmente, eu digo assim com 99,9% de certeza Que essa conta aqui ela vai permanecer free to play pelo menos até chegar no lendário Depois do lendário eu não garanto mais nada, que daí talvez vai precisar de um investimento né Mas até o lendário eu quero ir free to play E inclusive, pra mostrar pra vocês que é uma conta nova E um detalhe que eu vou fazer nessa conta aqui, eu vou manter ela até o final O ID e o deck que eu tô usando nesse certo momento tá aparecendo pra vocês aí do lado Como nos meus vídeos normais Eu vou segurar até a Arena Lendária esse pack do level 1 Eu sei que é um pack que talvez poderia vir alguma coisa que seja útil pra mim agora no começo do jogo Mas eu vou segurar velho Na real eu acho que eu vou segurar de todos os level up, o pacote Pra gente abrir tudo isso quando chegar no level, quando chegar na Arena Lendária Então a gente vai ter os packs aí de cada level pra poder tá abrindo né Brincadeira pra gente fazer a parte né Como vocês podem ver, o meu deck ele já não é igual Na real eu tenho que até olhar Porque eu só mexi no monstro, eu troquei um monstro ali que eu consegui o Snowy Flowy Ah droga, eu vim aqui e ela vai me ensinar a produzir carta velho Ah não vai não Eu botei aqui o Frost né Porque ele é o mesmo custo desse carinha aqui Só que ele bate qualquer posição e tem uma de vida a mais Ele dá um de dano a menos Só que como ele ignorou a armadura pra mim eu achei útil né Então algumas coisas que eu falei nos vídeos de dicas para iniciantes É o que eu vou tá realmente reproduzindo aqui né Por exemplo, não upar muitas cartas Eu tenho bem pouquinha carta aqui Inclusive esse cara aqui de custo 4 eu tinha que trocar ele velho Por mais que ele dá shield Dá 2 de dano Mas o custo dele de 4 de custo complica aí no começo do jogo Eu vou usar esse bastãozinho aqui no lugar velho Vou botar aqui Beleza, atualizou aí pra vocês também Né Aqui junto, eu acho que eu vou fazer só essa troca aí por enquanto Né Única carta que eu vou upar Se eu acabar tirando ela, não vou craftar ela Vai ser a galinha ali né De custo 6 do verde É a única carta que eu vou tá craftando Eu vou tá upando ela pelo menos Até eu ter um norte De que carta elite eu vou ganhar primeiro né Excluindo o Vampir Hunter Tá, o Vampir Hunter eu não vou contar Porque ela não é uma elite de meta Então eu não vou tá focando nela também Se eu pegar ela ou não pegar ela também Eu não me preocupo com isso né Que eu não vou jogar de Vampir Hunter Eu quero evitar jogar de azul Pra fazer uma progressão diferente do que eu normalmente faria Do que eu tô fazendo na minha conta principal Tá, então É Esse é o grande detalhe É Que eu quero focar Óbvio Se o jogo Me der uma elite de pacote Uma elite azul Eu não Eu não tenho culpa né Cara Então tipo As que forem azul eu vou evitar pegar Tipo por exemplo Vampir Hunter né Que eu acho que é a única azul aí Que dá pra você coletar Eu vou tá evitando pegar essas cartas aí Pra justamente É Não tá fazendo O mesmo deck Que eu tenho na minha conta principal E sim Eu quero realmente montar um deck diferenciado Um deck diferente Beleza Vamos botar um shield aqui Percebam muito cara Que é bem tranquilo Você vencer Nessas guildas De Chunk Novais Pra Que você percebe Os erros Que a galera faz Por exemplo aqui ó Pra que que ele desceu Eu pergunto pra vocês Pra que que descer Esse pinguim no 2 É uma carta que vai levar pancada E não vai fazer nada Ela realmente não vai fazer nada Então aqui Eu posso descer aqui ó Eu vou matar esse pinguim E ele desceu a carta Pra ela não fazer nada Eu inclusive vou até sacrificar aqui ó E vamos dar um daninho extra aqui ó Que a gente vai dar 4 de dano nele Que não chega a matar Mas já ajuda bastante né Tipo Que erro aqui ó Desceu o pinguim aqui Eu vejo muito esses players aí Fazendo isso É Que tão descer Ao menos que isso aqui seja a bot né Obviamente né Pode ser também que seja a bot É Que desse essas cartas Ó Por exemplo desceu isso aqui Pro tanker Pra poder matar Mas ele ia matar do mesmo jeito Ah não 1 de dano É não ia matar não Mas enfim Ia dar um dano extra Em alguma posição né Então talvez Não compensava ter Jogado isso aqui pra cá Pra fazer isso né Até porque eu vou matar ele agora Esse aqui vai ficar com 1 de vida Que eu vou bater de magia né Então assim São erros aí Que tipo Vai fazer a gente conseguir subir De arena muito fácil Pelo menos aí no começo Enquanto Não tiver a negada Que já tem elite aí Batendo Não por exemplo Desceu aquela cabrinha ali no 3 Pra que descer a cabra no 3 Tipo Ela não ajuda em nada Ela tá dando aqui Segura ela Deixa eu matar essa carta aqui Pra daí você descer ela né Não Não compensa Descer você pra cá Beleza Porque aqui a gente vai bater 2 né Vai matar e a gente bate 3 Nessa cabrinha né Batemos 3 ali E a gente bate dano de magia ali Perfeito E por mais que assim Prometendo pra mim mesmo Não jogar de deck azul No começo do jogo Jogar de deck azul é Cara É tipo Quase que Tá incluso dentro do jogo né Porque aí Ignora a armadura Você não se preocupa tanto Com itens e tudo mais né Então fica mais fácil realmente Pra começar né Aí você vai botando só item Só no seu tanker Tanker Que não é tanker né Não tem nem voando ainda Pra ter habilidade defensiva de tanker Mas Tipo ajuda muito né Por exemplo aí a gente vai ganhar a partida agora Tranquilo Com o deck Ah não Falta um monstro Com o deck inicial Por exemplo O cara Ele tá descartando aqui Equipamentos roxo E o cara não tem Nenhum monstro roxo né Então Sei lá Às vezes eu me pergunto né Deve ser bot Aqui né Gideon Deve ser bot Porque Não é possível Cara Que alguém vai botar Equipamento roxo no deck E não tem nenhum monstro roxo Sei lá velho Isso Não é possível E acho que era o outro sim Porque o cara que eu venci antes dele Também mandou a carinha quando eu ganhei Então sei lá né É muita coincidência mandar Carinha quando ganha Ok Aqui a gente tem um prêmio Né Obviamente vai pegar o prêmio grátis Que é a única coisa que dá pra pegar Isso aqui não se engane Não dá pra assistir isso aqui pra pegar Não tem Ó Não dá pra Não tem vídeo pra Confirmar Pra assistir Pra ganhar Recompensa tripla Beleza Nossa O jogo agora deu uma alagada Nervosa né Vamos aqui vencer Vamos jogar mais uma Provavelmente a gente vai vencer E vamos subir pro Chunk Novice 3 né Então esse vídeo aqui é meio que de apresentação Pra esse quadro aí Que eu vou tá fazendo Vou tá fazendo uma playlist separada Do card monster do zero ao lendário Pra que quem for acompanhar Consiga pegar ele Toda a nossa caminhada aqui dentro do jogo Obviamente que o próximo vídeo Eu já vou tá um pouco mais pra frente Vou Eu vou esperar Tipo eu vou tá jogando Mas as modificações do deck E aprimoramentos e dicas Eu vou tá fazendo tudo isso em vídeo Eu só vou usar mesmo em off Pra subir de arena mais rápido né Pra não ter que fazer Tudo isso em vídeo aí Demora muito né Senão os vídeos ficam muito longos Tá Aqui o jogo agora Ferrou a gente legal né Veio duas cartas Que são arco e flecha Isso é ruim velho Eu preciso achar de magia velho É que eu podia descer numa boa Eu vou descer você né Tem três de vida Segura um pouco mais Ah veio outro arqueiro velho Porra sacanagem Tá Desce você aqui Que não tá o pato Tem dano de espada né Agora vem o mago Mas é a droga Tipo Tem essas Possibilidades de você Não tá atacando Tá Mas o cara desceu Cabra no dois Também não entendi Pra que descer a cabra no dois Mesma coisa que eu falei Outra vez né Pra que descer uma carta Numa posição que ela não ataca Opa Mas peraí Vamos esperar Ah veio você Tá Peraí Vamos fazer o seguinte Sacrifica aqui Ah tá Quatro de vida Já ajuda Beleza Beleza Dois Dois Eu vou descer você Pra cá Que daí a gente se livra Daquela minhoca Perfeito Será que encontramos Um oponente Que tem um deck A altura Que conheça o jogo Tanto quanto Não 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 Pra descer essas cartas Aí eu tipo Cara Se você tá Começando a jogar Card Monsters Agora E você faz Essa mesma Jogada aqui Para com isso Velho Que você tá perdendo Carta à toa E deve tá perdendo Partida à toa Também Muito provavelmente Você tá perdendo Partida de bobeira Porque Cara Sei lá Isso é muito óbvio Você vai descer Uma carta Que não tem A possibilidade De atacar Num slot Né Que ela não vai Conseguir atacar Tipo Pra quê Né Eu me pergunto Pra quê Por exemplo Ali ó Mas provavelmente Aqui também é bot Porque descartou Equipamento roxo O cara provavelmente Não tem nenhum Monstro roxo Pra quê Botar equipamento roxo Se você não tem Monstro roxo Sei lá Isso pra mim É meio óbvio Então Sei lá Posso estar falando besteira Também Talvez Pra quem tá vendo Não é tão óbvio E aqui Tamo tranquilão Viramos a partida Numa boa O cara vai descer De novo Um monte Jogou o pinguim Pra lá Que não ataca Bele Aqui eu vou botar Uma armadura Porque daí A gente não vai matar ele Mas aí ele também Não nos mata Na próxima rodada Perfeito Aqui a gente bota Três Aqui ele vai matar A minhoca dele Do mesmo jeito E aqui a gente vai Deixar ele com dois de vida Na próxima rodada Ele vai bater em cima Do nosso escudo Então tá de boa Perfeito Ela descartou o equipamento roxo Não tem monstro roxo Botou uma cabrinha aqui No dois Aqui ele devia ter jogado Essa cabra no um Se quer descer a cabra Porque ela vai dar um de dano extra Podia acertar esse cara aqui E matava Matava Pelo menos um monstro nosso Pelo menos um monstro Eu vou descer Eu nem desci Porque eu desci o equipamento Aqui agora Eu não precisava A gente vai bater ali Bate aí um de magia Batemos dois ali Perfeito E Boa Fechou Sequência de vitória A gente upou de level E aí upamos também Para o Chunk Novice 3 Agora tem que fazer 1050 pontos Nossa 1050 A gente tá com 4000 Na outra conta É muita medalha Aí beleza A animaçãozinha aqui Que a gente subiu Para Chunk Novice Ganhamos um pacote Esse pacote eu vou abrir Agora já Como eu falei Só os pacotes De level up Que eu não vou abrir No momento Que é muito Que é o nosso prêmio No final da temporada Vamos pegar aqui Os nossos pacotes Level 1 pack Não Esse aqui Chunk Novice 3 card pack Vamos lá o jogo A gente deu uma travadinha É porque a gente upou de level Daí ele dá As bugadas Tomara que eu não Abri o pacote Errado Opa Tá É legal Porque ele tem Uma habilidade defensiva Pode ser útil Ele custa menos O jogo todo Travou aqui Ok Carta comum Beleza Ok Essa carta aqui É um pouco mais upada Ela descarta item Pode ser útil Nas arenas mais baixas Beleza Campo de treino Desbloqueado Ok Por isso que bugou Tá Mas estamos aqui Com todos os nossos Pacotes aí De level up Fechou Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for Para não perder Essa série de vídeos Do zero ao lendário Tamo junto galera Falows E fui